Sua máquina de costura doméstica está deslizando, você pisa no pedal, gira só o motor, a máquina não está funcionando. Nesse vídeo eu quero te dar uma dica que pode te ajudar a resolver esse problema. Então, assiste esse vídeo até o final. Olá meus amigos da costura, tudo bem com vocês? Se você não me conhece, meu nome é Bruno, sou especialista em máquina de costura e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal. O canal que ajuda você a cuidar da sua máquina em cada ponto. No vídeo de hoje eu vou te dar uma dica que pode te ajudar a resolver esse problema e falar também outras prováveis coisas que podem fazer acontecer esse tipo de problema na sua máquina. Então, assiste esse vídeo até o final, tá bom? Para você ficar por dentro. E se você é novo por aqui ou já acompanha os vídeos do canal e ainda não é inscrito, quero pedir para você se inscrever aqui nesse canal. A gente está com a meta de chegar a 100 mil inscritos e eu conto muito com a sua ajuda. Então, se inscreve no canal, deixe o seu like também nesse vídeo que vai nos ajudar bastante. Compartilha e comente nesse vídeo aqui o que você achou do vídeo. Deixe mais sugestões de vídeo também, deixe sua dúvida, tá bom? E me segue lá no Instagram, Bruno Máquina de Costura. Tem muito conteúdo legal para vocês também lá no Instagram. E se você tem vontade de aprender a consertar a máquina de costura, eu tenho um treinamento completo de manutenção. Vou deixar o link aí na descrição do vídeo para vocês, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Sem mais enrolação, vamos lá para o vídeo. Já estamos aqui com a máquina, pessoal, como vocês podem ver. Isso aqui é uma CINJA 247, mas esse vídeo vai servir para a maioria das máquinas, tá? Pode ser o problema por esse aqui, né? Independente do modelo da sua máquina, você já vai saber pelo menos o que fazer para poder resolver. Nesse caso aqui, vou pisar no pedal da máquina para girar o motor. Vocês podem observar que ela vai girar apenas o motor. A máquina até que girou, mas girou bem devagar. Ó. Vocês podem observar. Às vezes o que pode acontecer na de vocês também é, por exemplo, girar o motor e a máquina não girar, tá? Outra coisa que pode acontecer é do motor ficar só zoando, tipo assim, e a máquina não girar. Por exemplo, fazendo tipo isso aqui, ó. E não ter força para girar. Eu vou dar uma dica aqui no caso de ser o seguinte, do motor girar e a máquina não girar, ou então dele girar e a máquina girar devagarzinho e depois ir aumentando a velocidade. Se for isso que estiver acontecendo com a sua máquina, provavelmente vai ser algo muito simples, que é isso aqui, tá? Vou mostrar para vocês. Nós temos aqui o motor da máquina. Aqui nós temos a corria que está, olha como vocês já podem ver, muito folgada. E aqui nós temos o parafuso que prende o motor da máquina. O que acontece? Provavelmente na sua máquina, se tiver acontecendo esse problema, é porque a corria ou está frouxa, ou a corria está danificada e precisa ser substituída, ou então existe alguns modelos de motor, aqueles motorzinhos importados, por exemplo. Se você deitar a máquina para fazer alguma coisa, às vezes eles podem mexer aqui na posição que ele está e folgar a corria. Se for isso que estiver acontecendo, é muito simples de resolver. Você vai soltar o parafuso que prende o motor, que no caso dessa máquina aqui, vai estar geralmente, todos os motores vão estar mais ou menos nessa região. Você vai descer o motor, como vocês podem ver, ele tem uma regulagem que você consegue subir, frouxar mais a corria, ou descer e apertar mais a corria. Você vai descer mais o motor. A corria não pode ficar nem apertada demais, porque senão o motor vai trabalhar pesado. E também não pode ficar muito folgada, senão acontece aquele problema de deslizar. Olha aqui, não está nem apertada nem folgada. Aperta o parafuso que prende o motor e a corria está no local correto. Se eu pisar no pedal, ela já vai funcionar normal. Esse barulhinho aí, agudo, é dentro do motor. Se vocês quiserem um vídeo depois me ensinando a resolver esse problema, deixe nos comentários que eu vou fazer o vídeo. O que acontece? Se estiver deslizando, o problema vai estar resolvendo em relação a isso aqui. Se você só apertar a corria e continuar dando problema, às vezes você precisa trocar a corria. Outra coisa que o pessoal costuma fazer também, vai lubrificar a máquina e acaba lubrificando a corria, ou o volante, ou a polia. Vai acontecer esse problema também. Se for, você dá uma limpada na máquina, dá uma limpada ali na correia, limpa a polia, limpa o volante, tenta tirar o máximo de óleo possível para você novamente colocar a correia no lugar e tal. Sobre a questão dela ficar só zoando o motor e não ter força da máquina funcionar, pode ser que a sua máquina esteja muito pesada por falta de lubrificação. Nesse caso, é bom você já lubrificar a sua máquina. Pode ser também a correia muito apertada, se você deixar a correia apertada demais. O motor fica muito pesado para girar a máquina, pode acontecer. Pode ser questão de correia de transmissão danificada, já pode ser outras coisas, mas se a gente for falar em relação a correr, essas coisas vai estar mais ou menos nessa região que eu estou falando para vocês. Essa dica que eu estou dando para vocês aqui, pessoal, já vai ajudar você a resolver muito problema aí na sua máquina. Se você gostou dessa dica, você já sabe. Deixa o like e se inscreve aqui no canal, dá essa moralzinha aí para a gente. A dica de hoje foi essa. Se vocês gostaram, já sabe. E o vídeo de hoje foi esse, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, já sabe. Deixa seu like aqui nesse vídeo e se inscreve aqui nesse canal. Não sai desse vídeo sem se inscrever aqui, beleza? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, pessoal. Tchau! Você tem vontade de aprender a consertar máquinas de costura? Já imaginou você resolvendo desde os problemas mais simples até mesmo os problemas mais difíceis em suas máquinas de costura? E não importa se você está começando agora ou se já costura há muito tempo. Descubra o método que tem feito várias costureiras e costureiros economizarem dinheiro e não dependerem mais de mecânico. Faça como vários alunos meus já fizeram. Se torne independente hoje mesmo. Conheça agora o melhor e mais completo curso de conserto e manutenção em máquinas de costura da internet. Saiba mais clicando no primeiro link que está aí na descrição. E aí E aí Amém.